Oi, Fasada! Tudo bom com vocês? Gente, olha, se não tiver bom, querida, há de ficar, porque hoje... Ai, não vou falar bem a verdade. Eu vim aqui testar uma receita, fobá, que eu vi na internet. Eu bati o zóio e eu ia ir pra lá, bati o zóio de novo, porque eu não acreditei. Vim testar uma receita de Fanta Laranja. Do quê? Fanta Laranja, fobá, oi. O pobre foi longe demais agora, porque não basta o pobre dominar as receitinhas de desinfetante, de produto pra cabelo... Que mais que o pobre faz? Dito das coisas, agora o pobre quer dominar também a marca dos refrigerantes, começando pela Fanta, fobá. Ele não quer começar pela dolly, pela suquita, ele quer pela Fanta. Diz que fica igualzinho, fobá. Fica idêntico ao sabor da Fanta Laranja, você nunca mais vai comprar Fanta Laranja na sua vida. Deve ficar idêntico à Fanta Laranja que venceu, né? Alguém deve ter achado um engradado lá no meio dos pertences do Mazzaropi e falou, nossa, uma Fanta Laranja. Vamos experimentar, a hora que bebeu caiu duro e preta pra trás. Com o palito abutuado e as quatro velas acesas. Por gente, não é possível um negócio desse. Vamos testar, vai que dá certo, né, fobá? Não sei se vale a pena ficar uma faseção de Fanta na vida, mas vamos testar. Antes de testar, fobá, se inscreva nesse canal, vou ficar tão feliz de se inscrever. Tô aqui colocando meu estômago em risco pra tentar fazer uma Fanta por vocês. Então se inscreva, fobá. Beba a Fanta, caso a inscrição levanta. Aproveitando que você tá escrevendo, aperte o joinha também, fobá, pro YouTube ver que você gosta de Fanta. Daí ele vai mandar mais vídeos de Fanta. Mentira, vai mandar mais vídeos meus no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês têm vídeo novo. E vamos fazer essa Fanta, vamos ver, né, como que é. Primeiro de tudo, fobá, nós vamos pegar uma cenoura. Deixa eu pegar uma cenoura aqui. Mas já cedo já começou tendo que lavar a faca, lavar pertence, lavar o tecido. Nossa, toda vez, produção, eu vou fazer as coisas aqui, não tem nada lavado, tem nada pronto, tem nada colocado. Você quer que eu faça o quê? Eu vou pegar essa cenoura aqui, eu quero enfiar na guela dos seis bandos reganhados. Só fica aí dando risada, criando bunda. Olha, eu vou falar bem verdade. Vocês me respeitem, tambada de sombração. E me devoram a cenoura também. Ai, fobá do céu, doeu a cenoura na testa da produção. Deixa eu pegar outra, sorte que eu comprei duas. Eu devo ter aproveitado pra pescar peixe quando o Moisés abriu o mar do Egito. Pra mim tá merecendo uma produção dessa. Ô raça. Então, fobá, tem que limpar a cenoura primeiro. Então vamos rapar ela aqui. Como eu tava pensando aqui? Isso aqui não é uma Fanta laranja, querido, isso aqui é uma Fanta cenoura. Isso aqui pra agradar a quenona que existe dentro de você. Gente, não tá certo isso. Agora que eu prestei atenção, como que vai cenoura numa Fanta laranja? Se bem que diz que a Fanta laranja vai maçã. Olha pra você ver na garrafa. Tá escrito, contém suco de maçã. Deve ser que quem inventou essa receita aqui, a cenoura tava em promoção, né? Então vamos rapar aqui pra poder tá limpando a sua cenoura. Que o que deve matar a pessoa é a receita do refrigerante. Não a sujeira que vem na cenoura. Rápidei, fobá. Eu nunca vi isso, senhora. Hoje eu tô fazendo uma receita desconjurada. Dá uma lavada aqui. Cadê o negócio? Nossa, tábua também tá um retâneo de sujeira. Ai, vou falar bem a verdade, gente. Essa vida que eu passo aqui. E você vai cortar em rodelas finas a sua cenoura. Se for um liquidificador vão que você tem na sua casa, eu acho que a rodela não precisa ser tão fina assim. Mas se for que nem o meu, que a hora que você liga ele na força, chega a chuviscar o canal da televisão, eu acho melhor cortar umas rodelas bem fininhas, viu? Porque as lâminas de liquidificador véio e dentadura de pobre tem a mesma utilidade, só serve de enfeite. É só pra dizer que tem, né? Cortar mesmo o corte. Isso aqui é bom que você já guarda umas rodelas aqui. Se o coelho da Páscoa vier na sua casa com o preço que tá os ovos, fubá, você faz uma barganha com ele. Eu te dou umas rodelas de cenoura, você me baixa o preço desse ovo da Páscoa. Gente, eu falo antes na internet, o preço de um ovo da Páscoa tá o mesmo preço de um quilo de carne da Maicara. Quer dizer, o pobre não tem direito de comer um ovo, comer uma carne. Fazer o quê? Chupar o pacote? Então pega o seu liquidificador, põe aqui suas rodelas de cenoura. Pra você que tá me assistindo de países latinos, põe as suas rodelas de sanahoria. Gostaram do meu espanhol, querida? Fui amante do dono da CCA. Ele só ficou bravo comigo quando ele percebeu que eu já tinha passado uma casa pro meu nome. Ele quis me catar, eu tive que pedir ajuda em espanhol. Gritava, me arruda! Por amor de Deus, alguém me arruda! Na frente da vizinhança, fubá, veio uma benzedeira com gai e arruda dando na minha mão, sim. Eu quis pegar a ruda e surrar ela. Bom, agora, deixa eu ver na minha ficha aqui. Ai, isso aqui, nós vamos precisar da casca, fubá, de meia laranja. Eu tentei achar no mercado uma laranja que seja laranja, mas só tinha laranja verde. Qualquer coisa é uma fanta de cenoura com laranja verde, né? É uma fanta lima-limão. Então, fubá, nós vamos pegar e nós vamos ralar a metade da laranja. A metade da laranja não, a metade da... Vou colocar pra cá. A metade da casca da laranja. Mas não é esse negócio da ferida na boca? Eu nunca vi isso. Que é daqui que sai o ciúme da laranja, não é? Vai colocar esse negócio aqui, vai cozinhar tudo sua boca. Você acabou de beber um copo de fanta, soube isso, fica a mesma coisa. De bunda de galinha, quando quer botar ovo, vai ficar assim, ó. Tudo cozido, então não vai dar certo. Mas eu tô seguindo a receita igualzinho que a mulher falou lá, pra ver se dá certo essa fanta, né? E vocês sigam também, porque vocês são muito mudadeira de receita demais. Daqui a pouco vocês tiram a foto da fanta do seis, me marcam lá no Instagram. Uma fanta marrom, vou perguntar do que que é. Vocês vão falar que é fanta de chocolate? Vocês são muito mudadeira de receita demais. Então é metade de uma laranja, fubá. Você vai raspar assim, ó. Nunca vi isso, mas vamos fazer. Fé no pai que a fanta sai. Deve amargar até a alma de quem beber. Só o trabalho de ficar rapando essas coisas aqui já não compensa fazer a targa-fanta. Já compensa pegar lá na vendinha, nem que marque, põe lá na caderneta. Hora que der, a gente paga. Se não puder pagar, muda de bairro, muda de madrugada pra ninguém perceber. Encostar o caminhãozão de madrugada, três horas da manhã, fubá. Você amarrar a boca do gato, do cachorro, pra ir no latir, no miá. Põe tudo a mudança e ó. Beijo, beijo. Bairro novo, vida nova, querido. As pessoas querem ver aca que devem fazer assim. Não que eu já fiz, mas já ouvi dizer. Bom, tá rapado aqui, fubá. Agora vai pôr esse ciúme aqui. É pra puxar com o mortifome, né? O mortifome tá sujo também, então... É o despalpério, né? Isso aqui se você passar no zóio da pessoa, a pessoa sai correndo e gritando que nem uma cadela pro meio da casa. Nossa, dá um beijo aqui e o beijo revira. Tanto cozido que vai ficar. Agora, fubá. Nós vamos colocar duas colheres de açúcar, que é pra dar uma adoçada na fanta, né? Que fanta sem açúcar não é fanta. Tome cuidado, fubá. Vê se não tem formiga, senão depois vão falar que é fanta formiga. É uma fanta que além de matar a sede é boa pra vista. Então, põe aqui uma colher, duas colheres. Gente, olha, eu vou ser sincero, eu acho que dá tempo de fazer a receita de bolo ainda, bolo de cenoura. Ai, eu nunca fiz bolo de cenoura, aquilo eu tenho que voltar pra fazer um bolo de cenoura. Vou fazer esse bolo com a cenoura que eu arrebentei na testa da produção. E vamos colocar aqui, fubá, cadê a minha ficha? Meio litro de água gelada. Espera aí, eu pego essa garrafa aqui pela cintura dela. Quem pega esse tipo de garrafa aqui pela alça, querida, já não tem mais nada a perder na vida, né? Eu não confio. Vocês confiam? Quanto que eu falei? Meio litro, né? Tem uma hora que vocês viram uma conversação que eu vou dizer bem a verdade. Parece que quem tá assistindo é umas maritacas. Tanto que fala. Colocar o meio litro aqui, fubá. E agora, a mulher falou que é pra bater esse daqui durante cinco minutos, fubá. Vamos colocar e vamos bater. O pior que o liquidificador dela era do bão, sabe? O do meu. Ah, eu vou bater cinco minutos. Vamos seguir a receita. Pera aí, colocar um bonézinho liquidificador. Vamos bater, querida, como quem não quer nada. E aí, meu Deus. Meu liquidificador dança também, querida. É o liquidificador da Anitta. Pronto, bateu, fubá. Agora, nós vamos ter que coar numa jarra. O cheiro parece que tá com cheiro de refrigerante já? Bão, não sei. Vamos ter que coar numa jarra, rapaz. Eu não tenho jarra, Senhor Jesus. Pera aí. Vamos dar um jeito. O mais perto que eu tenho de jarra aqui é o copificador. Então, vamos passar o preparo pra cá. Passar uma água aqui, né? E agora, fubá, nós vamos coar o preparo nosso. Bem coadinho, porque senão fica como fala. Os gominhos, a Fanta não tem gomo, né? Apesar que tem sim. Se vocês repararem bem, fubá, quando vocês compram a Fanta, não sobra por debaixo uns gominhos, assim, que você olhar na garrafa? Eu tô achando que é assim que é feito. Eu tô achando... Olha! Já tá aqui, né? Já coou. Tá bem coado. Vou lavar o negócio de vidro agora aqui, pra vocês poderem ver a cor certinha, né? Enxugado aqui, que virou um retame. Pronto. Eu falo que pobre se vira, meu Deus do céu. Vamos colocar aqui a nossa Fanta. E agora, fubá, é pra completar com 250 ml de água com gás. Você abra, você assoprar, porque tem gás. Então, 250 ml dá aqui a metade da coisa. Vou colocar a metade aqui. Ai, meu Deus! Será? E vamos mexer, fubá. Pra nós ver. Vamos mexer pra misturar a água com gás. Gente, segundo a boca da mulher, tá pronta a nossa Fanta. Tchadam! Agora eu vou ter que testar. Vou pegar aqui o copo que vocês deram pra mim de presente. Vamos colocar a nossa Fanta aqui. E vou beber a Fanta pra nós saber se fica com gosto de Fanta mesmo. Eu não tô acreditando, fubá. Bom, vamos aproveitar aqui pra nós saber que sabor que tá. Pior que lembra o cheiro da Fanta, vocês acreditam? Vamos beber, fubá. Vamos beber pra ver se tem sabor de Fanta. Espera aí. Nossa! Tem sabor de Fanta? Mas nunca nesse Brasil. Ai, fubá, não gostei. Sabe o que que tá com sabor? Da rapa da laranja. Você vai beber um golo por aí, vê? Ai, saiu Fanta pro nariz. O novo sabor, né? O novo sabor de Fanta. A Fanta nariz. A Fanta tatu. Ai, gente. Nossa, pelo amor de Deus. Nunca mais. Se a Fanta caseira é desse jeito, agora imagina a Coca-Cola caseira, querida. A hora que você bebe, ela vai correndo o osso de dentro pra fora. A tripa vira um véu. Ai, fubá, a mulher mentiu. Gente, esse é o vídeo de hoje. Não, mas no nariz tá com cheiro de Fanta. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Não faça essa Fanta na sua casa. Eu vou ver se ela serve pra tá limpando vaso, limpando ralo, alguma coisa. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, fubá, como quem não quer nada. Traga sua vizinha aqui pro canal, fala pra ela assim, a Boli tá ensinando a fazer Fanta. Uma Fanta longa de gostosa, que nem faz tossir. Aqui do lado tem dois vídeos, assistam todos os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Beba Fanta com sorriso e levanta. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.